Marcha Escola Básica e Secundária de Vila Franca do Campo, responsáveis Graça Melo, Joana Gamiti e Ruth Santos. São 64 o número de elementos que compõem esta marcha. A letra é de Ana Turcato, a música é de Nuno Alves e Manuel Vilhena. A orquestração esta ficou a cargo de João Paulo Costa. A banda Progresso do Norte, de Rabo de Peixe, é quem os acompanha. Contou com a colaboração do pessoal docente e não docente e encarregados de educação da escola. Fruto da paixão é o tema que nos trazem. Avanço santo, certo, lá vai, serenamente, com vigor. E a saborear a festa, Vila Franca é amor. Avanço santo, certo, lá vai, serenamente, com vigor. Avanço santo, certo, lá vai, serenamente, com vigor. Ficou lindo de maracujão, mais alegria foi a alcançar. Ficou lindo de maracujão, mais alegria foi a alcançar. Senti na festa, todo o calor, pedi-la, canta sempre lhe dar. Senti na festa, todo o calor, pedi-la, canta sempre lhe dar. Senti na festa, todo o calor, pedi-la, canta sempre lhe dar. Ficou lindo de maracujão, mais alegria foi a alcançar. Ficou lindo de maracujão, mais alegria foi a alcançar. Vila Franca é amor E a saborear a festa Vila Franca é amor Sentir-me em festa, todo o calor Que Vila Franca sempre me dá Mas só com ela, com tanta dor Que Vila Franca é amor Sentir-me em festa, todo o calor Que Vila Franca sempre me dá Mas só com ela, com tanta dor Que Vila Franca é amor A saborear a festa, todo o calor Que Vila Franca é amor Que Vila Franca é amor A saborear a festa, todo o calor Que Vila Franca é amor Que Vila Franca é amor Amém. Amém.